Líderes 360 se põe em risco. Fala líder, seja bem-vindo, aqui é o Junior Souza e a sacada de hoje é para que você possa ter riscos calculados, sim. E se você quer se destacar das demais pessoas, dos demais colegas da sua empresa, da corporação que você trabalha, e assumir riscos, na realidade, não é nem se colocar em perigo. Quando eu assumo riscos, eu me destaco diante a toda a equipe. Com isso, consequentemente, eu já venho falando disso em outros vídeos, mas consequentemente disso, eu ganho o respeito das pessoas que estão ao meu redor. A minha equipe passa a me olhar como um modelo a ser seguido. E isso é muito importante. É insano eu querer me sobressair sem assumir riscos. Não dá, são duas coisas antagônicas. Quando eu olho para o mundo, por exemplo, do empreendedorismo, as pessoas que têm mais resultados são aquelas que pagam o preço que precisa ser pago em prol de um prêmio, de um bônus maior no futuro. Quando eu falo de assumir riscos, eu penso no seguinte exemplo. Eu não sei se você já ouviu a frase seguinte. Pai, mãe, nossa, vocês trabalham demais. E aí eu me coloco, eu assumo o risco de mostrar para os meus filhos que, nesse momento, é importante passar por esse processo onde trabalha-se mais, em prol de uma escola melhor, deles terem um lazer, de ter uma casa, de ter um benefício maior. Lembra sempre que é preciso mostrar, um líder 360, ele mostra o benefício dos riscos que ele está assumindo também. Não só para ele, mas para todo o time. Esses dias eu ouvi uma frase assim, eu fiz, como é que é, fazer caridade com o dinheiro dos outros é fácil. E realmente isso é fácil. Quando eu paro de pensar que a responsabilidade não é do outro e sim minha, eu começo a assumir riscos para o meu crescimento também. Quando eu assumo riscos, eu faço uma grande experiência sobre a minha resiliência. E tem uma situação muito comum. Quando você assume riscos e deu certo, uau, nossa, você é um líder exemplar, um líder a ser seguido. Mas se algo der errado, você é taxado como teimoso. Como é que eu consigo, Júnior, organizar essas situações todas? Quando eu crio cenários para assumir riscos. Criar cenários, por exemplo, qual é o cenário ideal ao assumir esse risco? Qual é o resultado que eu quero alcançar? Qual é o cenário ideal disso tudo? Você desenha. Qual é o pior cenário que pode acontecer? Você desenha. E qual é o cenário utópico? Aquele que se acontecer, nossa, foi fantástico, foi mega plástico. Ou seja, você já sabe quais são as três possibilidades, os três cenários. E você vai trabalhar com minimizando o pior cenário e alcançando o cenário ideal. Se você for assumir o perigo, é você quem tem que se colocar em risco. Não a corporação, não a organização. Seja inteligente. Assuma riscos. Um exemplo disso é incorporações em organizações que elas oferecem bolsas de incentivo para o MBA. Assuma o risco, cara, de fazer um MBA, de estudar, de buscar uma capacitação. Ah, Júnior, mas se eu fizer um MBA, eu fico um ano e meio estudando e a empresa quer que eu fique mais quatro anos dedicando todo o meu aprendizado para o crescimento da empresa. Caraca, é o mínimo. Ela está investindo em você. É o mínimo. É você retornar esse investimento para a empresa. Lembra sempre que uma corporação vive de lucros. E se ela está investindo em você, é claro que ela quer que você seja um profissional mais capacitado, mas que você devolva também em conhecimento, em ações, em atitudes e resultados para ela. Assuma riscos com inteligência. Calcule os cenários que você quer alcançar. E vá para cima de uma liderança 360. Aqui embaixo na descrição desses vídeos tem todas as minhas redes sociais. Vai lá no Facebook, vídeo novo. Coloque-se em risco. E você pode compartilhar e marcar o nome das pessoas que você acredita que esse conteúdo é importante. E amanhã, líderes 360 admitem falhas, mas nunca tem desculpas. Até amanhã.